Fala galera beleza? No vídeo de hoje, vim trazer para vocês uma notícia que acho que agradará muito aos fãs de Godzilla e Kaiju. Bom, acredito que muitos fãs já conheçam Obagan. E para quem não conhece, Obagan é um Kaiju que foi criado durante a Era Easy do Godzilla, com sua única aparição oficial por parte da Touhou, tendo sido num jogo chamado Super Godzilla. Godzilla. Apesar de nunca ter aparecido nos filmes, Obagan é considerado um dos Kaijus mais poderosos de toda a franquia Godzilla pelo fandom, com alguns fãs até mesmo o considerando mais forte que o King Ghidorah, o Spacey Godzilla e o Destroyah. Apesar disso, realmente houveram várias tentativas de incluir Obagan nos filmes, tanto do Godzilla quanto da Mothra, durante os anos 90. Mas nenhuma delas acabou indo para frente. Mas isso não impediu que Obagan se tornasse um monstro relativamente popular no fandom de Godzilla. Recentemente, porém, foram divulgadas algumas imagens de um novo curta da Touhou, previsto para ser lançado em 2023, similar àqueles curtas que tivemos nos últimos tempos do Godzilla lutando contra outro Kaiju, onde teremos uma luta entre Obagan e a Mothra. Essa não será apenas a primeira aparição oficial do Obagan desde o jogo do Super Godzilla, como também será sua primeira aparição dentro de um período de anos. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.